E aí GB Maníacos, tudo jóia? Aqui é o Will Merlenos e hoje nós estamos de volta com aquele vídeo de Unbox, aquele Mega Ultra Unbox E hoje nós estamos com a caixa da editora JBC, dá uma olhadinha aqui ó E vocês já sabem o que isso significa né pessoal? Essa época do ano, esse momento, JBC, aquele super lançamento que todo mundo tá esperando, inclusive eu Todos vocês, vários clientes da GB Maníacos já reservaram comigo Então vamos descobrir, vamos ver quantos desses volumes chegou aqui na edição Tá curioso? Então fica comigo após a vinheta Esse vídeo é um oferecimento de GB Maníacos Faça suas compras diretamente no nosso site GBmania.kate.site e boa leitura Então vamos lá pessoal, vamos lá GB Maníacos, vamos abrir essa caixa Porque esse Mega Unbox vai ser Mega Ultra Objetivo né? Todo mundo já espera o que tá chegando aqui, inclusive eu Então vamos descobrir lá o que que tá chegando Doido pra fazer esse Mega Unbox Pessoal, nós compramos de lojas especializadas, distribuidoras E vamos descobrir o que que tá chegando aqui da editora JBC pra você, beleza? Então vamos lá pessoal, vamos abrir aqui Tô, tô, ó, aprendi até a abrir caixa depois desse, desse Mega Unbox Que eu tô super ansioso Galera, vai ter detalhes aqui na GB Maníacos desse super incrível lançamento Olha só, ho 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 E aí a câmera de cima tá pegando direitinho Dá uma olhadinha galera Nossa senhora, até arrepiei aqui, ó Gente, tô arrepiado, tô esperando esse lançamento Há muito tempo e foi anunciado pra JBC E dá uma olhadinha galera Aqui ó, câmera da frente Haikyuu, finalmente em minhas mãos Esse anime que eu sou ultra mega apaixonado Olha só pessoal Ultra mega apaixonado, tá? E li algumas coisas online, mas pouquíssimas Mas o anime é sensacional pessoal Quem não conhece ainda, tá? Haikyuu chegando na GB Maníacos pra vocês, beleza pessoal? Esse aqui eu posso dizer que é um dos maiores lançamentos do ano Nossa, a JBC aí, ó Com um dos maiores lançamentos do ano Bacanudo demais, né? Vamos colocando aqui Um volume de Haikyuu Dá uma olhada galera Mais um volume de Haikyuu Hoje não é o dia da gente fazer comentários sobre essa edição O que que eu acho Como ela está Porque vai ter vídeo de review E detalhes logo, logo Talvez quando sair esse vídeo de Mega Unboxing O detalhes já saiu Porque é um vídeo de detalhes muito esperado Então eu não sei te falar a ordem, tá pessoal? Se os detalhes vai sair antes desse vídeo ou depois Talvez você já assistiu os detalhes desse vídeo E agora está acompanhando aí Essa nostalgia O Wilmer Lemos recebendo Um, dois, três, quatro Cinco Várias edições de Haikyuu Super lançamento Claro que a GB Maníacos iria investir pra vocês, né? Cinco Seis Tá aqui, ó Sexto volume Vou passar bem rápido Porque os vídeos de detalhes Vai trazer todos os volumes Este volume Detalhadamente pra você Sete Sete edições Mais um aí, ó Oito edições Dá uma olhada, galera Uma é minha Com certeza Vai pra minha prateleira Com essa lombada lindona Nove Dá uma olhadinha Nove Já temos alguns clientes Que fizeram a reserva de Haikyuu Conosco, tá pessoal? Aqueles clientes fiéis Que estão dando prioridade Preferência pras lojas especializadas E a GB Maníacos é uma delas Nós temos um site Gibimania.cate.site Dez volumes, tá? Nesse site A gente tem também Uma aba de pré-venda, tá galera? Então já tem um mês Mais ou menos Que a gente fez a reserva Na JBC E já estava disponível lá O Haikyuu Pra você que quiser garantir Com a GB Mania Fazer sua reserva Você podia ir lá Deixar reservadinho lá Conosco, tá? Então os clientes Que reservaram Já vou enviar Urgentemente Esse Mega Unbox Tá sendo gravado No final de semana Tá? E ele vai ser enviado Urgentemente Talvez no ato Desse vídeo Já foi enviado Pra você A sua edição De Haikyuu Galera Com essa aqui Nós fechamos Três, seis, nove Onze Doze volumes De Haikyuu Chegando em primeira mão E eu com certeza Eu sei disso Esse volume Vai voltar A aparecer aqui Na GB Mania Várias e várias vezes Em o Mega Unbox Porque esta edição É fantástica E ó Não sei se a câmera De cima tá pegando Olha que bonito Galera Olha que bonito Nossa Tô apaixonado Tô apaixonado Olha só Que lindo E pra fechar Esse Mega Unbox Especial Haikyuu JBC Especial JBC Né galera Vamos lá Olha só Deixa eu Peraí Peraí Antes Deixa eu Colocar aqui Colocar aqui Fazer um trem bonito Deixa eu Deixa eu pôr aqui em destaque Olha só Ô daneira Olha ali Pegou? Pegou a câmera? Pegou? Ô daneira Muito bonito Curti demais galera Então vamos fechar Esse Mega Unbox Vamos fechar Esse Mega Unbox Olha o que chegou Aqui pra nós Vou pegar aqui Todas Chegou Sakura Card Caption Agora é a Reimpressão né galera Daquela edição Especial Isso aqui também é Coisa lançamento Galera Haikyuu Tomou conta do vídeo Tomou conta do vídeo Mas Olha só Eu tenho certeza Se eu não tiver colocado No site ainda Quem vê esse vídeo Já vai me mandar mensagem Já vai me mandar mensagem Porque isso aqui Tá muito procurado E chegou só um de cada Né galera Por enquanto Mas claro que nós vamos Fazer pedidos demais Edição especial Sakura Card Caption Dá uma olhadinha Que linda Volume 1 Vamos pôr aqui do ladinho Do nosso lindo Raikyuu Sakura Card Caption Edição especial Volume 2 Tá galera Sakura Card Caption Edição especial Volume 3 Olha que lindeza Sakura Card Caption Edição especial Volume 4 Os 4 primeiros Da edição especial Olha que bonito Capas bonitas Né pessoal E aqui ó Firetale Gaiden O volume 1 e 2 Ficou disponível Muito tempo A gente mania Talvez ainda esteja E o 3 Estava sumido Então já que Estava disponível Na hora que eu fui Fazer esse pedido De Raikyuu Decidi trazer O volume 3 De Firetale Gaiden E fechar essa coleçãozinha Galera Adorei Adorei Deixa eu tirar essa caixa aqui Uou Ha ha Menino E vamos abrir aqui Só para fechar Esse Mega Unbox Com chave de ouro Olha só galera Com isso nós temos Vários volumes De Raikyuu Olha que mesa bonita Que está ficando Olha 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 Curtindo demais Vários volumes De Raikyuu Chegando aí Chegando aí Para vocês Todos disponíveis Ainda tem aquele lá Ainda tem aquele lá E aqui Secure Cat Caption Aqui ó Esse Mega Unbox Ficou bonito Esse Mega Unbox Ficou bonito E aí galera Quem está vendo Pela câmera de cima Pela câmera de cima Deixa eu pegar aqui Vou inverter aqui Vamos fechar com chave de ouro Olha só galera Vamos fechar com chave de ouro Ó Uou Dá uma olhada aí galera Do Mega Unbox Câmera de frente Galera Estou aqui filmando A nossa mesa Que mesa bonita Show de bola Uuuu Então galera Muito obrigado Vamos aqui Vamos aqui Muito obrigado Curte esse vídeo Se inscreve No nosso canal Gibmania.ca .site Isso aqui é só uma palinha De tudo que está por vir Nosso canal está crescendo Bem devagar Progressivamente Graças a vocês E nós estamos Muito 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 satisfeitos Beleza Muito obrigado Curte esse vídeo Se inscreve no nosso canal E até mais Isso aqui é só o começo Uh Valeu Uau Ficou lindo demais Cara